O Anjo de Cara Suja Faz um pato aí que eu quero ver Você já está com o olhar de coruja Me diga a todo mundo que não gosta de beber Você é o salto de Natal a Natal Toma a briseira e diz que é água mineral Nessa menceira carioca eu quero crer mais Faz um pato aí que eu quero ver O Anjo de Cara Suja Faz um pato aí que eu quero ver Você já está com o olhar de coruja Me diga a todo mundo que não gosta de beber O Anjo de Cara Suja Faz um pato aí que eu quero ver Você já está com o olhar de coruja Me diga a todo mundo que não gosta de beber Você é o salto de Natal a Natal Toma a briseira e diz que é água mineral Nessa mentira carioca eu quero crer mais Faz um pato aí que eu quero ver Tchau! 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 Ó anjo, de cara suja, faz um quarto aí que eu quero ver Você já está com o olhar de coruja, de vida a todo mundo que não gosta de beber Ó anjo, de cara suja, faz um quarto aí que eu quero ver Você já está com o olhar de coruja, de vida a todo mundo que não gosta de beber Ó anjo, de cara suja, faz um quarto aí que eu quero ver